A CIDADE NO BRASIL O homem que diz vou não vá, porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou O homem que diz vou não vá, porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai, no canto de ossânia traidor Coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor Coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor Coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor Obrigado.